Muito bom dia amigos do Diário do Nordeste, estamos aqui mais uma vez falando aqui do futebol cearense da rodada, todo fim de semana, teve muitos jogos, muitas surpresas também. A gente vai começar primeiro falando do jogo do Ceará com o Ferroviário, que terminou 1x1, clássico da paz, mas assim, pelo lado do Ceará, você viu, e também pelo lado do Ferroviário, você viu a evolução dos dois times, com um jogo com várias chances, principalmente com o lado do Ceará que perdeu várias, mas mostrou alguma evolução. Na verdade, times diferentes, como o Chamusca vem escalando, isso até confunde, eu às vezes tento decorar a equipe e já não sei, meu Deus, que time é esse que estava, o importante é a produção. Olha, o resultado de 1x1 incomodou a torcida, que até vaiou, insatisfeita, isso é muito natural, vinha de resultados insatisfatórios também, mas se você pegar o grosso da partida todo, o apanhado, você vai ver que o Ceará jogou muito melhor do que o Ferroviário. Ferroviário, naturalmente, se segurou, se segurou, mas as oportunidades perdidas pelo Ceará, numa sequência interminável, isso leva muito mais a preocupação para a questão da finalização do que para a produção. O time não jogou bem, bom, tendo aquele critério que a torcida exige mais de ajuste de linha e tal, mas ele fez, ele lutou, ele buscou, ele quis, ele construiu, ele edificou, a conclusão não saiu. Eu não recordo aqui, Gustavo, honestamente, tantos os gols perdidos, de cara, que eu fico assim tentando lembrar exatamente o número e não sei. Então, eu creio que, claro, a torcida tem o direito de protestar porque foi um resultado insatisfatório para quem já vinha de uma sequência, mas na questão de criar situações de gol e buscar o resultado de luta dentro do campo, você não pode reclamar do Ceará. E o Ferroviário, depois do jogo, o treinador anunciou, o Carlos Rabela anunciou que saiu, você acha que isso pode ser prejudicial ou realmente precisava já ter essa mudança dentro do Ferroviário? Eu acredito que com declaração ou sem declaração, com entrevista ou sem entrevista, o Carlos Rabela já estava praticamente na rua. Desde quando houve aquele problema lá com o Mota, que eu desconfiei a partir dali, haver um ambiente não muito bom dentro do Ferroviário. É uma suposição, não estou afirmando, mas é uma conclusão que eu tirei. Por quê? Você acha, Gustavo, que quando está tudo ok, tudo beleza, um jogador como o Mota, por exemplo, iria ficar no banco, não descendo para o vestiário, principalmente sabendo que o treinador ali vai passar e repassar informações para o segundo tempo? Como é isso? O cara que estava no banco estranho. Ali eu já passei a estranhar alguma coisa. No fim, essa declaração de que o Ferroviário não é time grande, como disse aí o treinador, poxa, o treinador desconhece a história do Ferroviário. O Ferroviário é time grande pela história, pela tradição, pela camisa, pela torcida. Tem cinco títulos estaduais, cinco títulos de campeão cearense. Tem 20 ou 21 decisões, vice-campeonatos. Revelou... Participação em Série A. Exatamente, participação em Série A. Revelação de jogadores no plano nacional. Então, como é que um cara chega, rapaz, e vem aqui dizer que o time dele, que ele está treinando, que grande são os outros? Não, não tinha condição de continuar. Então, não houve nenhuma surpresa nisso. Claro que qualquer treinador é mudança de filosofia, prejudica um pouco, principalmente no campeonato de tiro curto, mas eu creio que não tinha como o Ferroviário fazer outra coisa depois daquela declaração extremamente infeliz do seu treinador. Bom, e o Ceará amanhã já enfrenta o CSA, né? Eu acho que talvez seja o maior desafio do time na temporada. O CSA é um time super ajustado, um time que jogou Série B, que subiu, né? Que jogou Série 6 e subiu. Então, assim, é um desafio para o Ceará onde todos os problemas dele vão ser postos à prova amanhã. É, amanhã, o que eu quero crer é a história do time Série A, né? Quer dizer, o que ele tiver de melhor para colocar em campo. Agora, tem um detalhe interessante que a gente tem de entender. O Ceará Esporte em Clube está muito confuso nessa história aí. Resultado, os ruins, produz bem num tempo, no outro não produz. Quer dizer, não dá muita segurança. Isso acontece. Mas eu fui buscar, Gustavo, o CSA como é que está. Fui estudar. O Babacruzmo. Então, o resultado dele hoje é o terceiro colocado, terceiro colocado no campeonato de Alagoas. Ele empatou com o Santa Rita, com o Santa Rita, que é vice-lanterna da competição. Ele conseguiu aplicar uma goleada no Murici, que é o último colocado ao Lanterna, no último jogo agora, 4x0, quando se ouve um pouco melhor. Então, é verdade que quem está liderando o campeonato é o CRB, ele tem o Coruripe como segundo colocado. Entretanto, essas duas equipes, elas têm um jogo a mais. Quer dizer, nesse aspecto, o CSA diz, bom, não sou líder, mas tenho um jogo a menos, para dar compensação. Mas oscilou. Oscilou também, a torcida ficou cheia, principalmente na questão do jogo com o Santa Rita, não é? Então, eles têm lá, no Sampaio Correia, na estreia da Copa do Nordeste, ele empatou dentro de casa, no Rei Pelé, e o gol, Bruno Veiga, se não me falha, o Veiga aí, 44 minutos do segundo tempo, quando ele saiu do sufoco, estava perdendo de umas épocas, para dentro do estádio Rei Pelé. Então, são as coisas, nós temos aqui os nossos percalços, as nossas dificuldades, e imaginamos que lá está tudo bem. Eles também têm os seus problemas. Eles mantiveram uma boa base, o Didira está lá, Douglas, o Michel Douglas lá também. Eu acho que é o principal jogador de camisa 10, clássico. Então, eles mantiveram, né? Mas, na verdade, eu creio que dá para o Ceará, se voltar a jogar o que sabe jogar, eu acredito que não terá problemas demais para enfrentar o CSA aqui dentro, não. Pronto, Tom. Agora a gente volta para o Campeonato Cearense para falar do Fortaleza, né? Que ontem foi derrotado pela primeira vez na temporada, primeira derrota de Rogério Senna. Você acha que já é um cenário para se preocupar ou uma situação normal, já que o time utilizou jogadores reservas? Eu não sei. E o próprio Horizonte também melhorou de produção. Eu não sei bem se foi correta a atitude do Rogério Senna de colocar o time com tantas modificações. Eu acredito até que ele poderia fazer as experiências que está querendo fazer, mas depois de construir uma situação favorável no próprio jogo, aí ele faria as modificações. De qualquer forma, o direito dele como treinador, declarou que queria ver em ação outros jogadores para as opções que tem, mas eu creio que o correto teria sido manter o grupo que está atuando na parte de cima para aquilo que eu chamo de sintonia fina, isto é o ajuste necessário. Isso é muito bom. O resultado foi surpreendido. E a verdade é que o jogo também em si foi cheio de surpresas, aquele gol olímpico, meu irmão. E o Danilo, lá na tela esquerda, fez aqui. A falha é conjunta, né? A falha é conjunta, né? E o Danilo parece assim. Olha, eu não lembro na minha vida, a última vez que aconteceu no futebol cearense, gol olímpico, não. Faz tempo. Eu já botei minha memória para funcionar, não lembro. E o cara ia fazendo dois. Eu acho que ele só não fez um segundo gol olímpico naquele jogo de ontem, no segundo tempo, porque o Boeco, em questão, já divertido pelo gol que tomou, ele diz, até esse cara vai tentar fazer de novo. E por pouco não faz. O Boeco pegou lá no ângulo, então. É o começo de uma situação onde foi desfavorável a Fortaleza, até de uma forma inusitada, né? Você pega um gol daquele, 2x0 no placar, o primeiro gol, como aconteceu, com o Valclício lá cruzando e tal, desde fazendo, 2x0 no placar. Quer dizer, já mexe com o adversário. O time tinha feito várias modificações, perdendo, portanto, aquele critério. Vamos admitir aqui uma coisa. Será que o time entrando, como vinha jogando, com o Leoratel, o Gustavo, o time normal, o próprio Alipto e tal, será que não teria sido melhor para o desenvolvimento de uma produção, não é? Mas tudo bem, é começo de campeonato, está numa competição só no momento, o Fortaleza, acho que não é motivo para assombros, não. É motivo só para o Rogério Senna entender que ainda não é hora para margens. Ele tem que trabalhar sabendo, o Horizonte, você tem razão, Gustavo. O Horizonte até me surpreendi com o começo ruim dele, mas ontem você viu que ele fez os gols, um trabalho metódico do treinador, pôs o time atrás, foi no contra-ataque, fez os golzinhos, vou por aqui me segurar e segurou. Méritos para ele. A tendência do time do Marcelo Vilar é melhorar. A tendência, a tendência é melhorar. Eu acredito, o Marcelo Vila é um bom treinador, ele conhece, conheço o Marcelo desde jogador de futebol, né? Conheço mesmo, é um treinador que eu posso dizer, porque vim nascer como treinador e vim como jogador também. Ele prepara para as equipes, principalmente quando pega time da faixa intermediária. Então, muito obrigado por mais um comentário, por mais uma semana. Hoje a gente está aqui sentado, né? Tá bom, é um cenário diferente, né? E na próxima rodada, ao fim dos jogos, a gente volta a comentar, depois do jogo aí do Ceará, ver como é que foi o resultado, a gente analisando. Exatamente. E fique ligado aí no Diário do Nordeste, cobertura do tempo real também, ao vivo no Campeonato Cearense. Um abraço.